Fala galera, estamos aqui agora com a segunda parte da gameplay do Far Cry New Dawn. Espero que gostem. Mata, 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 mata. Tadinho do ursinho. Melhor agradecer as minhas inscritas. Não agradecer nada não, tadinho do ursinho. Eu preciso né? Como que eu entro lá agora? Agora fodeu né? Ah tá aqui. Opa! Tadinho do ursinho. Não é manso. Um dia você vai tocar aquele seno e ele vai chegar correndo pra fazer pecadinho de você. Não dava pra você ter passado as chaves pra um pássaro ou algo assim. Estoques de preparador são bem comuns em Hope County. Meu conselho, não os ignore. Guardar coisas valiosas é um estilo de vida aqui. Você sempre vai achar algo útil. Fica de olho nos batedores. Eles sempre tem informações sobre o que está acontecendo em Hope County. Seja um posto avançado, um estoque de preparador ou um novo aliado pra nossa luta. Eles sempre atualizam o seu mapa com a localização de algo que vale o seu tempo. Tá bom. Peguei tudo aqui né? É isso. Acho que meus amiguinhos estão morrendo. Não. Ah. O que que é isso? Vamos pra lá pra esse lugar? Cadê o carro? Cadê o carro. Car Stage 2 Car phosphorus Ativo Foda-se esses caras! Foda-se! Foda-se! Vou morrer! Foda-se! Ai! Não, cara! Correu! Nossa! Onde que esse cara foi? Foda-se! 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 O jeito que ele tá Heartstone eu joguei uma hora e meia Meia coisa, por que? Ai, o que é isso? Ai Quem tá me atirando? Ai Impossível nada Eu só não tô vendo, cadê os caras, né? Onde tá vindo? Nossa, não dá pra acertar com esse rifle, tô mirando certinho, tá indo Carrega Pronto, acabou Ô, drogossauro, liberou meu emotion aí, viu? Você consegue usar agora Cadê o outro cara? Tem mais um Cadê ele? Que isso? Tem um cara do meu lado Eu vou me lutar aqui agora, acabou Não morre, não morre, cai na escada Ai, não morre Aí Querido senhor Richard Sua aplicação pra Wikibin Foi aprovada Parabéns Você é o primeiro E nossa honra Seu pagamento será de uma comida por dia Com aumentos Mesuráveis Com acúmulo de recursos Lembre-se de me ajudar A montar o meu sonho O sonho que o meu pai me falou Sobre suas contribuições E valores nessa companhia Obrigado Seja orgulhoso E lembre O Wikibin Wikibin? Tipo o McBin A Wikibin ia Nós tomamos conta Um dos outros É isso Tem mais nada aqui não? Ah, é o que que tem pra pegar aqui dentro? Não entendi Eu tenho que pegar um plano Deve estar aqui dentro Um papel em algum lugar Será que tá naquele cofre? Que eu não consegui abrir? Que é isso aqui? Perk needed Cadê perks? Ah, eu posso usar Então A gente tava procurando aqui A perk Pra poder abrir os cofres Aqui, ó Não Vamos ver se nós achamos E que é esse? Hum Eu preciso de mais dois pontos Vou precisar de ir Fazer alguma coisa, né? Pra ganhar mais dois pontinhos Aí eu volto aqui Provinho que agora Não vai ter jeito Eu sei que os solteadores Tem tropas mais fortes Eles devem estar se resguardando Vamo lá pro outro lugar Que é isso? Ah Tá Ah Tem cobra aqui? Ah essa cobra vai pular em mim, eu não to vendo essa cobra, ai, 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 ai Achei Achei, mas não da pra fazer nada, né? Ah Ai, caralho Que isso? Eu vendo essa mulher aqui Ei Eu preciso do perk de liberar as coisas Ah, eu preciso de um carro Não, seu carro não dá pra ir lá não O que é o hoster? Ah, eu posso escolher A pessoa pra me ajudar Ah Nossa, esse jogo tá muito doido Antes de morrer Encontrei uma máscara de salteadores Eu quero só o carro, cadê ele? E se eu te mandar ir pra lá? O que? Vai pra lá, vamos ver se ela volta com o carro Não vou fazer isso Desce cá Desce Tá bom, tá bom Eu preciso de um exercício O pessoal do Novo Éden não acredita em tecnologia Talvez eles tenham razão Ai, foi mal Pfff Ai, foi mal Eu não, achei que isso ia acontecer. Oh! Sai, mano! Sai, sai, sai! Então vai, dirija com cuidado. Ei, mano, vem negociar comigo. Vamo negociar. Vou me preparar pra quando voltar. Beleza. Chefe, os salteadores estão sequestrando o nosso agente e levando todos pra fábrica de balas deles. Detenha qualquer veículo carregando prisioneiros e liberte os reféns. Precisamos de todos na luta. Não. No momento não, vamo esperar um pouquinho, né? Eu tenho que ir lá, oh. Resgatar outra mulher. Eu cresço! Eu estou indo pra lá pra ver se consigo ganhar alguns perks. Eu tô indo pra lá pra ver se consigo ganhar alguns perks. E ai, eu League League Guardar Então é que vamos acompanhar o nosso subs kö dove para cima da casa. Vamos lá. Uh! Ai! Ai, essas marchas de sangue no chão. Aqui estão as marchas de sangue. Acho que essas marchas... Acabam ali, né? Será que eu tenho que entrar aqui? Ali ela. Eita. E aí? Tenho. Tenho sim. Tenho. Será? Tá bom. Tenho por aqui com um kit de campo e ele caiu. Caiu. Foi pelo buraco esquisito nessa área. Tem um ano de coisa cultivada em casa aí. Esse kit me salvou de tipo oito deficiências e quatro infecções só nos últimos seis meses. Posso recutivar essas coisas, claro. Mas sinceramente, entre eu e você, parça, essa merda aí é a minha vida. Eu não vou durar até a próxima colheita, próximo mês sem isso. As pessoas morrem das coisas mais idiotas hoje em dia. Me traga meu kit e eu vou cuidar de você e do seu pessoal. Tá bom. Então você pode morrer de violência como o seu Deus queria. Em vez de, tipo, pisar num prego. Ei, não vai se divertir sempre sem mim, hein? Ai, meu Deus. Eu tô com medo de pular aqui. Ué, tem... Tá ali o kit. Ah, deixa eu pegar os trenques primeiro, né? Vocês vão que eu tô afogando. Ah, é que nem... Vamos pra cá, né? Cadê o kit dela que eu não achei? Ah, vou tá subindo rápido pra burro, cara. Você devia voltar pro buraco principal. Ai, meu Deus. 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 Ah, tá. Agora a água não subir é um problema. Precisa continuar subindo. Você precisa continuar inundando o lugar. Olhe em volta. Por que que tinha um cachorro aqui dentro? Eita. Eita. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Alguma porta pra abrir não? Se eu soltar essa água aqui não vai ter pra onde correr. E agora? Ah, é isso aqui. Tem que vir por aqui. Tem mais algo? Tá tudo aberto. Ah, abre todas as com sentido de entrada. Então isso pode soar tipo irracional, mas onde tem água tem crocodilo. Ah, é isso aí daqui, Custer. Ah, é isso aí daqui. Vamos lá. E agora? Ah. 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 Não é? Essas cobras eram mais escondidas De novo esse negócio Pera ai Que isso? Vou ter que vir por aqui primeiro mesmo Que isso? E onde tem cobra tem crocodilo Ou não espera Isso é água Que barulho é esse? Sai lontra do demônio Sai lontra do demônio Ai que susto Achei que a gente tinha morrido Ai Que porra Será que vai ter mais? Parece que não Vai Tinha me dado a opção agora de Abre esse aqui Pera a cada Próximo que eu tenho que ir Calha! A cor está subindo rápido! Mexa essa bunda mole! Vai, 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 vai! Sobe, 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 sobe! Olha, você é incrível! Tipo, tem um vigor foda pra caralho! Você consegue! Eu acredito em você! Eu também acredito em mim mesmo. É o jeito, né? Ai, que é isso? Seta do caralho! Você conseguiu! Pegou meu kit! Pega meu kit de campo! Não esquece, tá? Por favor, pegue lá! O cachorrinho morreu! O que é aquilo, ó? O que tem um negócio ali, parece? Ah, não. Nem sei o que é aquilo. Está muito lá embaixo. Eu te amo! Eu te amo! Caralho! Vou continuar vivendo! Nada de morte pra mim! Nada de morte pra você! A gente pode continuar passeando por aí! É, é isso mesmo. Isso aí. Ai, caramba! Pode passar! Ai, olha que coisa linda! Tudo de volta! Isso vai facilitar demais a vida! Agora eu posso postar as picadas dos insetos e deixar elas inflamadas sem morrer um mês depois. Valeu! De verdade! Eu já queria, tipo, ajudar pessoas em vez de cata-raiz, feito uma colecionadora de terra. Ah, então tudo bem se eu for com você. Posso montar meu laboratório no jardim do seu acampamento ou, sei lá, e ajudar a melhorar o seu sistema imunológico pra você ficar bemzão. Força e potência. Beleza. Vou montar minhas coisas lá agora, tá? Tá. É, eu estou indo. Vou lá me acomodar. Valeu de novo. Não sei se é a bonte que é. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora, pra ver se nós achamos o que é essa missão que tem aqui. Tem que pegar alguma coisa aqui. Vou só explorar também, não sei. Aí, ó. Precisa achar nove desse. Nunca tive muitos amigos quando era pequena, então me acostumei a falar sozinha. Tá bom. Eu já vi que você conversa sozinha mesmo. Pra ver se você tá explicando, né? Tá. Vamos achar os outros. De mais um. Faltam três ainda. Aqui não tem muito lugar pra procurar, né? Eita porra. Eita. Ai, ai, ai. A porra. Aqui, ó Que bom, né? Achei só um aqui Que jeito que eu soco desse cara E mais um Falta só um Será que tá escondidinho assim, igual o outro? Falta só um Temos que cuidar um dos outros Ainda a mão pegou Dá uma olhada aqui de novo Nada, 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 nada Tá aqui dentro, será? Eu acho que esse avião não tá Cadê o último? Ah, falta só um Ó, tem que tá aqui dentro dessa... Ali, ó Ali dentro mesmo Graysom Armstrong Vim pra esse lugar aqui Cadê a moto que eu tava, hein? Acho que aparei com ela lá em cima Deixa eu ver Ah, mostrou no mapa ali Sabi Foi mal Acontece, né? Valeu Então é isso, gente Espero que tenham gostado dessa segunda parte Vamos agora pra terceira Tchau 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 Tchau